Do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Jesus disse, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino de Deus é um grande tesouro, Jesus nos diz, por meio dessa parábola, com muita clareza até, tudo o que nós temos, as nossas forças, as nossas energias, devem ser colocadas em função do evangelho, em função do reino de Deus. Se Jesus é o mais importante, se o evangelho é o mais importante, tudo mais deve ser relativizado, caso contrário nós nos perderemos, saibamos fazer tudo pelo reino dos céus. Amém.